A UFSM anunciou a atualização do calendário acadêmico do segundo semestre de 2021. O documento traz informações como prazos de matrícula e ajustes, feriados, recessos e dias de suspensão de atividades administrativas. O calendário acadêmico desse ano ressalta aspectos da história da UFSM, que completou 60 anos em meio à pandemia de Covid-19. As ilustrações contam com registros da exposição UFSM Laços, que reúne fotografias de seis décadas da Universidade. O documento, que está disponível em PDF no site da UFSM, também destaca eventos promovidos pela Universidade, como a Jornada Acadêmica Integrada e o Descubra UFSM. O segundo semestre letivo inicia no dia 13 de outubro e termina no dia 19 de fevereiro de 2022. As aulas seguem via rede.